Produtos que vêm da floresta e ajudam a conservá-la. A atividade das populações tradicionais que vivem em áreas de conservação une geração de renda e preservação ambiental. E as políticas públicas voltadas para essas comunidades foram tema do debate parceiros da natureza. Representantes das associações produtivas contaram como é o trabalho. Hoje a gente tem como missão da instituição gerar benefícios sociais, econômicos, tudo isso com a legalidade respeitando também a questão dos costumes tradicionais, dos costumes das populações tradicionais. Existem atualmente no Brasil 83 unidades de conservação em que vivem povos e comunidades tradicionais. E o Ministério do Meio Ambiente desenvolve políticas públicas para fortalecer as atividades dessas populações e assim conservar a biodiversidade. A principal política é o reconhecimento desses territórios, reconhecimento e a criação desses territórios pelo decreto da Presidência da República. Porque a gente precisa de proteger esses territórios e dar garantia para que essas pessoas permaneçam nesse território.